Oi, bebês! Oi, amores! Estamos aqui dando continuidade às nossas revisões para a prova da UFs, que vai acontecer em junho. E, mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a necessidade de você anotar todas as observações feitas e refazer, amores, essas questões ou as afirmativas que estão erradas. Porque o grande problema não é você ter certeza da questão correta, mas é você ver onde é que está o erro, onde é que está a pegadinha da questão errada. Com relação à VUNESP, só para chamar a atenção de vocês, ao contrário da Consutec, ela não tem grandes pegadinhas. São questões conteudistas, mas, assim, o aluno com uma bagagem, com um conteúdo básico, ele consegue resolver as questões. O que você precisa ter, realmente, é, digamos assim, um discernimento, uma esperteza, e isso tem que ser feito muito rápido para que você ganhe tempo para responder mais rapidamente essas questões de biologia e sobrar tempo para você responder as mais difíceis, que são as de química e de física. Então, agora a gente vai trabalhar duas questões de parasitologia. Eu acho, assim, que ainda continua sendo, amores, um conteúdo extremamente explorado por todos os vestibulares e pelo Enem. E, assim, essas duas questões aqui, elas vão envolver, não necessariamente, aspectos sintomatológicos da doença, mas, assim, vão envolver maneiras de prevenção da doença e, assim, um controle novo que está sendo feito hoje através da criação de mosquitos transgênicos, que tem se falado muito e que é super importante, porque você não elimina a espécie, mas você consegue controlar a densidade populacional dessa classe de insetos que pertence ao filoartrópoda e que é tão grande, né? É uma das grandes características dos artrópodos, principalmente dos insetos, é um grande número de descendentes por acasalamento. Eles vivem pouco, mas a reprodução é muito grande. A questão fala o seguinte. Atendendo a demanda da ONU, que propõe o combate ao vetor da zika, dengue e chikungunya, mosquitos machos serão criados em laboratórios expostos a raios-x e a raios-gama. O procedimento de erradicação serão realizados em equipamentos de raio-x e em irradiadores que têm como fonte de raio-gama o isótopo cobalto-60, também sob diferentes condições quando a taxa e a dose de radiação absorvida. Depois de irradiados, esses mosquitos são soltos no ambiente. Na realidade, essa é uma nova técnica, né? Eles não estão utilizando a transgenia. A transgenia já foi feita em outros momentos, mas acabou também não dando muito certo. Então agora essa nova metodologia tem tudo para dar certo. Antes da gente iniciar, fazer observações a respeito da questão, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. As fêmeas é que picam o grande problema da transmissão do vírus, das arboviroses, que são dengue, febre amarela, zika e chikungunya, é a forma de nutrição das fêmeas. As fêmeas são hematófagas e se alimentam de proteínas e vitaminas do sangue do hospedeiro, que geralmente são mamíferos. No caso da febre amarela, além da espécie humana, que é um primata, a gente também tem os macacos, que veiculam o vírus da febre amarela. As outras três ainda circulam apenas na espécie humana e são transmitidas a gente através do Aedes aegypti. Então, o vetor é o Aedes aegypti, mas o causador da doença é o vírus. Então, o macho é fitófago, ele se alimenta de seiva, mas ele pode, de uma certa forma, no acasalamento com a fêmea, fazer o controle dessa densidade de indivíduos. Então, aqui, a primeira questão, antes da gente ler a primeira afirmativa, aqui diz o seguinte, a técnica proposta pela ONU é mais uma forma de combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, por quê? A primeira afirmativa diz o seguinte, A radiação nuclear causa mutações no genoma dos insetos machos que são transmitidas aos descendentes, tornando-os incapazes de transmitirem os vírus aos humanos. Não, porque o macho, na realidade, não é o causador da doença, não é o transmissor da doença, porque quem transmite é a fêmea. A afirmativa B diz, Os mosquitos irradiados contaminam as fêmeas durante a cópula com a mesma radiação a que foram submetidos. Dessa forma, as fêmeas morrem, impedindo a transmissão dos vírus aos humanos. Também não, as fêmeas, na realidade, elas não vão morrer com essa contaminação. Elas vão ser, digamos assim, contaminadas e o objetivo é torná-las estéreis. O objetivo dessa metodologia não é levar os insetos a óbito. Não é você acabar com a população de insetos. Então, essa afirmativa também está errada. A afirmativa C, que também está errada. Os mosquitos machos tornam-se radioativos e durante o cruzamento, essa radiação inativa os vírus presentes na fêmea, que mesmo transmitidos aos homens, não causam doenças. Novamente, amores, o problema não vai ser transmitido ao vírus, e sim à fêmea. O objetivo é na cópula que o macho contamine com a radiação a fêmea, e não o vírus. A afirmativa D, que também está errada, fala que os mosquitos irradiados sofrem uma mutação genética que causa má formação no aparelho bucal usado para picar e sugar o sangue humano. Amores, machos, fitófagos. Nenhum problema na armadura bucal iria comprometer a transmissão. Macho não pica. Quem transmite é a fêmea. A afirmativa correta, que é a letra E, diz, os mosquitos irradiados tornam-se estéreis e após a cópula com a fêmea no ambiente, os ovos não se desenvolvem, reduzindo assim a população desses insetos e a transmissão das doenças. Então, amores, esse é o grande X da questão. Se o macho torna-se estéreo e os filhotes dessas fêmeas, que seriam também fêmeas no caso, elas iriam transmitir o vírus ao humano. Se você esteriliza o macho, a fêmea, ao copular, ela não engravida e não terá descendentes que serão possíveis portadores do vírus que serão transmitidos através da picada da fêmea aos humanos, ou seja, aos primatas. Ok, bebês? Ok, amores? Então, agora vamos para a próxima questão, que também é uma questão que envolve a parte de parasitologia, mas é uma questão, amor, que envolve o controle. A gente sabe que as medidas preventivas para viroses e para qualquer tipo de doença transmitida por patógenos, protozoários, bactérias, são as medidas mais eficazes e que elas são chamadas de imunidade ativa artificial. Então, todas as vezes que o corpo da gente percebe a presença de um antígeno, ele produz células de memória e essa vacina nada mais é do que o patógeno morto ou enfraquecido que vai fazer com que o corpo produza anticorpos que ficarão definitivamente em órgãos especiais como amígdalas, timo e baço para que se de fato você for contaminado pelo patógeno que causa a doença, você antecipadamente reaja liberando os anticorpos específicos. Então, a questão fala o seguinte, considerando as seguintes manchetes noticiadas por diferentes meios de comunicação no primeiro semestre de 2017, foi o seguinte, Brasil pode ser o primeiro país a ter vacina contra a dengue. Mosquito da dengue é o mesmo que transmite a febre chikungunya. Aí você já fica, vacina contra a dengue, chikungunya é vírus transmitida pelo mesmo vetor, aí você pensa, a vacina que vai tratar, que vai prevenir a contaminação pelo vírus da dengue vai também prevenir contra o vírus que causa a chikungunya. Então, vamos lá. Sobre a relação existente entre esses dois temas, vacina contra a dengue e febre chikungunya, é correto afirmar que, afirmativa A, que é a correta, a vacina, diminuirá o número de casos de dengue, mas poderá contribuir para o aumento do número de pessoas com febre chikungunya. Por que, amores? Porque, na realidade, essa vacina, ela nada tem a ver com o controle do vírus que causa a febre chikungunya. Essa vacina é para você combater o vírus que causa a dengue. Então, se a pessoa acha que tomando a vacina para controlar a dengue, ela vai controlar essa outra virose, ela está errada. Simplesmente, vão aumentar os casos, porque o vírus vai estar circulando no corpo da pessoa e o corpo não produzirá anticorpos específicos contra o vírus do chikungunya e sim contra o vírus da dengue. A afirmativa B, que está errada, fará diminuir o tamanho das populações de Aedes aegypti, diminuindo o número de casos de dengue e o número de casos de febre chikungunya. Amores, a vacina nada tem a ver com o controle da população de mosquitos. A vacina é para evitar a virose. A afirmativa C, que também está errada, tornará as pessoas imunes a ambas as doenças, mas a presença de mosquito Aedes aegypti no ambiente continuará alta. Está errada. As pessoas não ficarão imunes às duas doenças, porque lembre que a vacina é para combater o vírus da dengue. E outra coisa errada, a presença dos mosquitos Aedes aegypti no ambiente continuará alta. Na realidade, isso aí não está errado, está correto, porque o problema não é a vacina controlar a população de mosquito. A vacina controla a quantidade de vírus circulando no corpo da pessoa, porque os anticorpos irão destruí-lo. A afirmativa D, que também está errada, tornará as pessoas imunes ao mosquito Aedes aegypti, mas não imunes aos agentes etiológicos da dengue e da febre amarela. Duas coisas legais aí. Mosquito, amores, é vetor. Vacina não imuniza você contra vetor. Vacina imuniza você contra patógeno, parasita ou agente etiológico, que é o objetivo desta vacina. Então, o vetor continua sendo mosquito sem controle nenhum. A última afirmativa, que também está errada, diz, protegerá contra a febre chikungunya apenas nos casos em que o Aedes aegypti for portador de ambos os agentes etiológicos. Nada a ver, né, amores? A vacina, ela é feita a partir do antígeno do vírus específico, que é o vírus da dengue. O agente etiológico ou o antígeno da chikungunya é outro vírus. Então, de jeito nenhum você vai controlar as duas patogenias com a mesma vacina, porque cada uma delas é diferente, porque cada um dos agentes etiológicos ou dos antígenos que eles carregam são diferentes. Amores, a dengue e a febre amarela só tem em comum o vetor, que é o Aedes aegypti. Cada um é transmitido por um vírus diferente. Ok, bebês? Ok, amores? Então, vamos falar a respeito. Essa questão, observem aqui, ela tem um gráfico. Esse gráfico, ele é relevante, porque ele vai mostrar a liberação de um hormônio no nosso corpo, controlado por uma glândula, que é importantíssima para a manutenção do cálcio no nosso corpo. Então, eu queria falar um pouquinho, antes de nós iniciarmos especificamente a questão a respeito do sistema endócrino, lembrando que existe uma região na parte encefálica, especificamente no cérebro, na região do hipotálamo, que ela controla uma glândula chamada hipófise. A hipófise, por sua vez, ela controla os hormônios chamados de hormônios tróficos. Os hormônios tróficos são hormônios que controlam outras glândulas, ou seja, a hipófise controla a tireoide e a suprarenal. A tireoide é uma glândula que ela produz um hormônio que é a calcitonina, que ele é hipocalcimiante, ele diminui o cálcio no sangue. A glândula que nós vamos trabalhar é a paratireoide. Ela não é controlada pela tireoide, mas ela tem função antagônica à calcitonina. Ela produz um hormônio chamado paratirina ou paratormônio que é hipercalcimiante. Ele aumenta a concentração de cálcio no sangue. Se essa glândula entra em disfunção, você pode ter um descontrole de cálcio tanto nos ossos quanto no sangue. Você precisa de cálcio nessas duas regiões do corpo. Então, vamos ver como é que essa questão está sendo trabalhada para que você possa entender e não confundir tireoide com a calcitonina e a paratireoide com a paratirina ou paratormônio. O gráfico diz o hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma pessoa. O gráfico mostra como a concentração de cálcio no sangue variou ao longo do tempo após a injeção. É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação sanguínea dessa pessoa foi. Então, na realidade, aqui a gente tem cinco hormônios diferentes e somente dois poderiam gerar em você dúvidas. Caso eu não tivesse anteriormente falado a respeito da função hipo e hipercalcemiante das duas glândulas. A primeira afirmativa que está errada, ela fala que a letra A fala do glucagon. Amores, o glucagon é um hormônio produzido pela glândula anfícrina ou mista que é o pâncreas na sua região endócrina. Mais especificamente nas ilhotas de Langerham nas células alfa. A função do glucagon, amores, anotem, é aumentar o açúcar no sangue. Nada a ver com cálcio. Segunda afirmativa, letra B fala da tiroxina. A tiroxina é um hormônio produzido pela glândula tireoide. A tiroxina é responsável pelo controle de iodo no nosso corpo. o hipotiroidismo ou hipertiroidismo eles são digamos assim visíveis no indivíduo caso haja um descontrole na produção da tiroxina. Nada a ver com cálcio. Ou seja, a B também está errada. A afirmativa C ela fala paratormônio que é a afirmativa correta. O paratormônio amores é a paratirina que é um hormônio produzido pela paratireoide. Essa glândula ela tem função hipercalcemiante. Ela aumenta a concentração de cálcio no sangue. Se você tiver uma hipofunção na produção desse hormônio você não vai levar o cálcio para o sangue. Ele vai ficar excessivamente nos ossos provocando no indivíduo casos de hemorragia e casos de tetania que é fadiga muscular. Se tiver uma hiperfunção o cálcio ele sai dos ossos e vai para o sangue e provoca no indivíduo o que? Osteopenia ou osteoporose. Então neste gráfico ele está mostrando exatamente a concentração desse hormônio no sangue. Então não poderia ser outro hormônio a não ser a paratirina. A afirmativa D que está errada é a grande pegadinha que ele fala da calcitonina. A calcitonina controla o cálcio mas ela é hipocalcemiante. A calcitonina é produzida pela tireoide e esse hormônio calcitonina ele tira o cálcio do sangue e manda para os ossos. Ele não ficaria circulando no sangue. E a última afirmativa que também está errada é a aldosterona. A afirmativa fala de um hormônio corticoide produzido pela suprarenal na região da córtex. Esse hormônio age especificamente nos néfrons é na região inicial dos néfrons chamado de tubo contorcido proximal e a função dela ou melhor desse hormônio é reabsorção de NaCl e de potássio nos néfrons na região proximal nada a ver com cálcio. Ok bebês? Ok amores? A gente encerra aqui mais uma aula sobre a revisão da Uefs deixando pra vocês aqui informações super importantes sobre paragetologia e lembrando que viroses amores sempre é um conteúdo que é muito explorado. Tchau bebês, tchau amores dá aquele like que eu vou adorar. Tchau bebês, tchau amores. Te aguardo na minha próxima aula que é a quarta aula sobre a revisão da Uefs. Tchau. 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 Tchau.